Gente, presta atenção aqui. O que eu vou mostrar a você agora, pai, e a você, mãe, é revoltante. Mais uma vez, a Netflix bombardeando as nossas crianças e adolescentes. Vamos esquecer isso tudo? Deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu. E em troca, vocês batem uma punheta pro tio. E eu quero logo pedir a você que compartilhe esse vídeo, pra que o maior número de pais possam ter conhecimento do que os seus filhos poderão assistir, ou já estão assistindo, quem sabe, nós poderemos livrar alguns desse abuso compartilhando. Porque, gente, isso aqui é um abuso. O quê? Nem Fernando. O que é isso? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. Vocês têm que abrir a cabeça de vocês. Uma juventude retrógrada? E aí? Você não tá pensando? Eu não, você. Você me pôs nessa, agora você me tira, Pedro. Eu não te coloquei em nada, Pedro. Como você não me colocou? Quem pediu pra eu vir aqui junto com você? Então, atenção, pai, mãe, é isso aí, é esse nojo, é esse lixo que está sendo servido às nossas crianças e adolescentes. Isso é uma vergonha, isso é um crime, isso é pedofilia. E nós não podemos nos calar diante desses absurdos. Eu estarei agora mesmo encaminhando uma denúncia à ministra Damares, ao Ministério de Direitos Humanos, também ao Ministério Público, que pedir com urgência, que isso é urgente. Uma investigação e providências quanto a esse caso. Mas, veja, veja a necessidade de nós acompanharmos cuidadosamente, diligentemente, os nossos filhos quanto ao que eles estão consumindo. Fica atenção aí. Proteja sua família, pai, mãe, dessa maldição. Proteja os seus filhos. Nossos filhos são bênção do Senhor. Vamos fechar as brechas. Que Deus abençoe sua família.